as pontinhas, ó. Tá vendo? Eu vou cortar aqui já no tamanho que eu quero. Já iniciou ainda? Ó, vou deixar ela bem juntinha, tá vendo? Minha ponta já fica fechada. Eu vou fazer sempre a curvatura com esse ou com esse. Vou pegar meu gel, vou levar lá na anha. Não precisa ser mão tanto de princesa, porque aqui eu posso fechar a minha fibra, tá? Então, normalmente, trazendo o meu gel de um canto até o outro e eu vou juntando, ó, tá vendo? Eu deixo uma ponta juntinha com a outra. Sempre lembrando que a gente precisa o quê? Visualizar o formato antes de começar, tá? Então, antes de começar, a gente já começa a... a gente já tem uma noção do que vai ser feito. Vira a mão, já vou passar aqui embaixo pra me deixar a minha fibra hidratada. Nesse caso, como é formato, também não tem problema. Hidratei, vou me certificar que o meu gel entrou no meio dessa fibra, todo bonitinho. Juntando, ó. Juntando, tá vendo? Como tá juntinho? Ó, esse lado eu já encostei nesse. E aí, pro formato, a gente faz a curvatura fazendo carinho. Então, a gente vai lá de cima até embaixo. Pode pular. Esse daqui é o da vólia tradicional, não é hard, então vou deixar um pouquinho mais. Pode deixar até seis. Depois três, deixa mais três. Isso. Da piovela seria um, dois, três. Seria três. Isso. Tirei um, dois, três. Isso, isso. Como esse daqui é o tradicional, ó, eu vou pegar sempre lá em cima e ir trazendo. Tipo, eu não posso vir aqui e apertar só na ponta, porque senão eu não vou ter essa curvatura aqui, próximo do ponto zero. Uhum. E também ela vai ficar, ela pode correr o risco dela quebrar, tá? Então, eu venho de cima, puxando até a ponta. Vira. Quem perguntou da curvatura? Eu. O que que eu tenho aqui, ó? Aqui embaixo, ó? Eu tenho uma curvatura, ó. Tem uma curvatura interna. Ela faz a voltinha bem certinho. Uhum. Só não tem curvatura em ponta, mas aqui tem curvatura. Por que que não tem a curvatura na ponta? Porque eu preciso juntar ela, tá? Se eu deixar essa fibra aberta e depois tentar dar o formato com ela aberta, eu vou com a minha parede lateral. Eu não vou ter essa parede aqui, ó, retinha. Ela vai subir, tá? Então, eu fiz a pré-curvatura, que é uma quantidade boa, porque eu já quero deixar a minha estrutura forte. Vou, ó, pincelar de cima até embaixo, o pincelzinho flutuando na unha. Tô pegando, ó, só tô depositando o produto. Se eu apertar, eu retiro o produto. Então, eu não quero retirar, eu quero pôr o produto, ó, e eu quero deixar ele lá na unha. De um lado até o outro, já acerto a minha parede lateral, sem deixar buraco. Tá linda, maravilhosa. Essa aqui foi minha segunda camada, eu vou pôr na cabine e depois dessa camada eu vou colocar o meu ápice, tá? Pode pôr lá. Vou pôr dez segundinhos, vou segurar a curvatura e vou pôr o ápice onde eu quero. Tá lá naquele pontinho lá que eu mostrei. E essa não precisa deixar a presilha igual da quadrada, porque a da quadrada até vai na cabine. Ó, ela precisa. Aqui eu tô fazendo a construção de uma unha só. Olha lá como que o meu pincel, a minha, o meu alicate já pega, ó, a minha estrutura bem certinha. Não aperta muito, porque senão a cliente vai sentir dor, tá? Porque eu tô indo lá no leito dela também, ó. Aqui, por que que eu tô usando ele? Porque ele já vai alinhar a minha parede lateral. Consegue ver como que ela já vem certinha? Então isso daqui eu não faço no lixamento, eu faço na minha aplicação já. Na construção. Na construção, isso. Ó, a ponta bem fininha, tá? Foi. Agora eu vou dar uma camadinha aqui de contato pra mim colocar meu ápice. Vou pincelar. Só pra me dar contato nesse gel. Depois eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre esse contato que a gente dá aqui, tá? Agora eu vou pegar minha bolinha pra fazer o quê? Onde que ele vai? Pra fazer o aqui. E eu vou trazer somente no centro. Ó, tá vendo que eu não levo ele pras minhas laterais? Eu ponho ele lá atrás e eu venho suavizando pra ponta, mantendo ele no centro. Não preciso nem virar minha mão. Já tá certinho. Pode ir pra cabine. Quando a gente trabalhar com ápice, eu não tenho nem minha dificuldade de... Pode deixar 10 segundos. De virar a mão e ficar lá centralizando a minha bolinha no centro, tá? Porque é uma construção diferenciada. Ó, vou segurar mais um pouquinho. Tempo da volha é de 120. Então, vou pôr a minha presilha lá no ponto zero. O lugar que eu tô me preocupando em colocar a presilha é no ponto zero. Aqui eu não me preocupo tanto. Eu quero deixar esse ponto aqui dela, ó. Bem certinho. Curvadinho. Isso, bem certinho. Com o restante ali eu não me preocupo. Posso pôr e dar uma apertadinha aqui na ponta. Se vocês virarem, vocês vão ver, ó, que até a minha presilha já tá acompanhando o formato, tá? Da unha que eu tô fazendo, porque eu tô apertando aqui. Então, ela tá vindo bem certinha nas laterais. Ó. Vou levar lá na cabine. O tempo da volha é de 120. Sem complicação, gente. Sem ficar complicando e virando mão e fazendo aquela bagunça toda. Tá? A gente não trabalha com aquela bola no centro da unha. Alguma pergunta por aqui? Ou não? Tranquilo. Não, não, não. Eu vou voltar aqui em cima. Enquanto isso, gente, vai montando a outra mão. Trabalha com as duas mãos, porque aí vocês ganham tempo. Enquanto eu tô fazendo aqui 120 segundos, eu já tô fazendo a preparação da minha outra mão. Tá? Porque eu só finalizo a 120 quando eu faço todos os ápires. Tá? Então, eu faço 10 segundos, ponho presilha. 10 segundos, ponho presilha. Faço todas as unhas. Na última unha, aí sim, eu coloco 120. Não tô utilizando hard na ponta. Por quê? Essa unha que só tem uma curvatura interna. Ela não tem curvatura de ponta. Então, não preciso me preocupar em utilizar um hard, sendo que eu já estou fazendo uma construção fechada. Tá? Quando a gente tá fazendo uma construção que eu preciso fixar aquela curvatura certinha. Isso. Aí sim, eu utilizo um hard. Nesse caso, não preciso, porque minha ponta já tá fechada. Certo? Só lembra de fazer o tempo certinho desse gel. Ai, que delícia. Mostra lá os dedos. É errado, mas é errado. É errado. Nós vamos iniciar o linchamento da forma que eu ensinei pra vocês. Lembra do linchamento em X? X. Então, linchamento em X. Foi lá. Vou borrifar o trepe pra poder já esfriar rapidinho. Tiro minha presilha. Linto a goma do meu gel em cima, em cima e embaixo. Aquela capinha de... A capa de inibição. Vou iniciar o linchamento. Lembra que a gente não pega um ponto zero? Põe a minha lixa e inclina. Apoia o dedo aqui, ó. Pra vocês conseguirem colocar a força pro lado de dentro. Sempre lembrando de colocar um ponto centralizado. Pra que vocês juntem pra um lado e pro outro. Pra as duas pontas, pras duas paredes se encontrarem no meio, no centro. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Parei. Vou olhar pra ver se tá certinho. Vou pegar daqui e agora pra lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Parei. Nesse linchamento aqui eu só peguei pontinha. Então, vou pôr e vou dar uma leve inclinada pra dentro, ó. Cinco. Parei. Coloco e deito pra cima da unha. Se eu quero lixar a unha, eu não vou virar lixa assim. Um, dois, três, quatro, cinco. Parei. Vou ir, ó, afunilando bem essa ponta. Uma pontinha vai encostar na outra, ó. A estileta, ela é extremamente fina. Ela não fica abaulada na ponta. Ela não fica arredondada na ponta. Se precisar, vira a mão da sua cliente e olha nesse ângulo pra ver se tá bem certinha. Tá? Voltei. Não tá mais pra direita, mas pra esquerda. Isso. Agora eu vou lixar aqui, ó. A parede lateral inferior. Deixar. Sempre vira a mão. Sempre vira a mão. Isso aí. Vira do outro lado. Tem uma bolinha aqui, ó. Que tá dando um desnível. Aham. Acertei. Agora vamos pro mesmo lixamento que eu ensinei pra vocês. Vamos fazer murinho. No mesmo ponto que eu fiz as marcações pra vocês. Outro lado. Se eu olhar de frente, tá parecendo uma pirâmide. Ela tá assim. Agora eu vou posicionar minha lixa. Seguro a ponta aqui pra não ter um apoio. Essa lixa é R$100,80. R$100,80. Outra coisa, gente. Não posso lixar o meu ápice. Tá? Ele vai permanecer lá. Pelo menos nesse momento aqui ele vai permanecer. Lixei. Agora eu vou lá suavizar o ápice. Vou fazer o contorno da área da cutícula. Trago a minha broca. Vou dar o acabamento aqui. Final com a broca. Vou pegar essa daqui. Mesma coisa. A inclinação aqui atrás. Sempre olhando de lado nesse momento. Quanto maior for a sua construção, mais o ápice tem que estar acentuado. Sabe? Você lembra que todo o peso dessa unha tá sendo fixado aqui, ó. O que tá segurando essa ponta é o meu ápice. O fato de não trabalhar com aquela bola aqui no meio dá muito mais naturalidade. Nossa, que linda essa naturalidade. Não fica muito gordona, né? Não fica... Não fica aquela barriga de gravidinha, né? Aqui olhando de lado eu tava conseguindo ver um pouquinho de espessura aqui embaixo. Ó. O mexileto tá pronta. Posso fazer a área da cutícula. Ó. 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 Já vou fazer o enrolamento total dela, ó. Bem gracinha. Ó. Vocês precisam treinar muito a visão de vocês, ter um olho clínico. Depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar foto do desenho que eu vou fazer pra vocês lá na lousa. E quando vocês forem colocar isso daqui em prática, eu quero que vocês visualizem aquele mesmo desenho que eu coloquei lá na lousa. Eu quero que vocês reproduzam o desenho que vai tá lá na lousa, tá? Finalizei aqui meu acabamento. Vou passar uma buffer. A buffer também eu venho aqui lixando ela, ó. Abaulando. Vocês não vão fazer assim. Tá? Desgovernadamente, de qualquer forma. Então, a gente vai acompanhar, ó. O lixamento aqui, ó. Sim. Se abaulando. Às vezes, quando eu faço o capicote, eu passo essa daí. Ele abre. Ele abre porque você poliu muito. Às vezes você... Se eu passar aqui o lado fino, eu vou polir ela, tá vendo? Aí meu top coat abre. Ele fica como se tivesse talhado, não é? Ele faz aquelas... Outra coisa também. Às vezes eu vejo vocês lixando, vocês têm o hábito de vir lixar e fazer isso aqui, ó. Você tá levando a oleosidade da sua mão pra cima da sua unha. Então, essa... A própria oleosidade da sua mão, se você não tiver de luva, não tiver higienizado a mão, se a sua mão tiver oleosa ou úmida, você vai levar pra unha. Na hora de passar o top coat, ele vai abrir. Tá? Então, a gente passa cento e quinta. Isso. A parte mais... Renato tá na live, meu Deus do céu. Pra parar, para a live, Daniela. Para a live. Para a live, porque o divo dos formatos entrou. Beijo, Rê. Saudade, tá? Vamos nos ver em abril, se Deus quiser. Matar minha saudade. Avalia aí, minha estileto. Fala aí se tá linda. Gostou? Gostaram, meninas? Vou finalizar nossa live aqui já já, tá? Pra eu poder dar continuação aqui, porque nós vamos decorar essas unhas, né? Aqui já teve uma alma, um de gracinha. E aí, nós vamos decorar tudo isso aqui, tá? Depois do almoço vai ter mais uma live pra vocês. Então, depois do almoço eu venho com algumas decorações e eu vou liberar as meninas pra elas irem almoçar. Pra elas colocarem em prática agora à tarde, tá? Beijo, gente. Vou finalizar a live aqui. Cês entenderam, gente? Oi? Depois eu vejo, gente. Ó, o vídeo vai ficar lá no feed. Qualquer coisa, deixa as dúvidas lá que eu venho respondendo vocês. Pra eu poder dar atenção aqui na aula.